O corpo de bombeiros encontrou a caminhonete que aparece nas gravações divulgadas no dia do rompimento da barragem em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os militares, o veículo foi localizado por volta das nove da noite dessa terça-feira. Um veículo estava sendo procurado desde o primeiro dia. Esse veículo aparece nas imagens impressionantes. No momento do rompimento, ele estava na crista da barragem e a localização dele é muito importante, pois uma das vítimas, uma das joias que permanece desaparecida, ela estava próxima desse veículo no momento do rompimento. Então a localização do veículo aumenta exponencialmente as possibilidades dessa joia ser encontrada. A corporação explicou que estava à procura da caminhonete desde o primeiro dia da tragédia. Os bombeiros acreditavam que encontrariam mais joias, nome que eles deram para as vítimas do rompimento, dentro do automóvel. Ainda conforme os militares, devido à profundidade e à espessa camada de rejeitos que se encontram sob o veículo, as equipes precisaram adentrar durante a madrugada no local. Para auxiliar os trabalhos, uma estrutura de iluminação artificial foi montada no ponto. Os bombeiros usaram um maquinário pesado para abrir o perímetro e buscar vítimas também nos arredores e embaixo do veículo, já que poderiam estar nas imediações. Nesta manhã, o porta-voz dos bombeiros, tenente Pedro Ayrara, disse que a corporação encontrou o celular de uma das vítimas. Logo após, vestígios foram localizados. Na data de ontem, nós achamos um celular e nós conseguimos identificar a quem esse celular pertencia. Essa vítima já foi localizada, só que ainda assim, a localização desse vestígio é fundamental, porque a partir dele, nós conseguimos fazer uma análise perfeita do fluxo de lama. Onde ele foi encontrado, onde a vítima que era proprietária dele foi localizada, e com isso a gente consegue aumentar a probabilidade estatística e a curácia do nosso serviço de inteligência para estimar onde estão as vítimas que ainda não foram localizadas. A mina do Córrego do Feijão, que é da mineradora Vale, rompeu no dia 25 de janeiro do ano passado. O rompimento é considerado o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século.